Onde você passa, eu sinto o seu cheiro A busca não é parede, parede sua casa O tempo inteiro é de admirar Eu curti o faro de pensar Onde você passa, onde quer que eu vá Me abraça e beija Me chama de meu amor Me abraça e beija Vem mostrar pra mim o teu amor Me abraça e beija Me chama de meu amor Me abraça e beija Me mostrar pra mim o teu calor Eu venho em teus pratos Um loco perfeito Me dá essa chance, meu bem Me feche e beija Me dá essa chance, meu bem Me descobre e beija Me abraça e beija Me chamar de meu amor Me abraça e beija Me mostrar pra mim o teu calor Me abraça e beija Me mostrar o teu amor Me abraça e beija Me mostrar pra mim o teu calor Me abraça e beija Me abraça e beija Tchau, tchau, tchau O tempo interessa se virá Peclucina o fare o que pensar Me diz que é parte Tchau Beija, vem mostrar pra mim um beijo de amor Eu vejo em teu plato um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem, me peço e te beijo Me dá essa chance, meu bem, me pôr de te beijo Beijo, beijo E agora sai, me veja, me chama de meu amor E agora sai, me veja, vem mostrar pra mim o teu calor, calor Me dá essa chance, me chama de meu amor E agora sai, me veja, me mostrar pra mim o teu calor, calor E agora sai, me veja, me chama de meu amor E agora sai, me veja, me mostrar pra mim o teu calor, calor E agora sai, me veja, me mostrar pro meu amor E agora sai, me veja, me mostrar pra mim o teu calor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus!